Música Beleza então galeris, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Shin Megami Tensei, Devil Summoner, Soul Hackers Para o episódio número 20, bem, temos que ir para o Gol Maden, né? É em Shibahama, o Gol Maden, né? Então... E aí? Madame Ginko, Ray disse que ela era a observadora deles Pergunta que de pessoa ela é Você não deveria baixar sua guarda, pode ser uma armadilha Precaução é uma necessidade Mas se você ver a todos como um inimigo, você irá perder em vista o seu verdadeiro inimigo Quem é você? Madame Ginko É um prazer em conhecê-lo Meu nome é Ginko, eu ouvi sobre você de Ray É um prazer em encontrá-los, meu nome é Ginko Eu escutei sobre vocês de Ray Então, você é o Young Summoner E essa deve ser Hitomi Então, você é Kennedy E essa deve ser Hitomi Parece que ambos de vocês colocaram os pés em um caminho duro Uau, ela é tão linda Eu esperava alguém mais assustadora Para de babar nela? Caramba! Você irá ficar aí de pé encarando ela o dia todo? É... Cai dentro, sei lá Tipo, acorda E aí, senhorita Se você já escutou sobre nós, então você sabe que estamos aqui para descobrir sobre a Sociedade Fantasma Ah, eu sei Mas Phantom é uma organização muito maior e mais temerosa E mais temerosa Assustadora do que vocês pensam E ir atrás deles irá resultar em ainda mais batalhas perigosas Especialmente para você, Kennedy Kennedy, você tem a coragem para carregar o seu desejo? O que você acha? Eu estou confiante Eu não sei ainda Estou confiante Carregar a vontade de alguém é a única maneira de aprender os propósitos da existência Talvez seja o valor da humanidade Pode ser tarde demais para pará-lo A Sociedade Fantasma é uma organização que controlou o mundo das sombras desde muito, muito tempo atrás O seu poder se espalha através do mundo E agora essa sociedade pode mesmo controlar uma nação inteira E por que palhaços como aqueles querem com uma cidade dessa? Eu não tenho noção de tudo sobre os planos de Phantom para a Mami O que eu sei é que os princípios por trás de suas ações Transcendem os ideais comuns de moralidade e justiça O que eu sei é que os princípios por trás de suas ações Transcendem os ideais comuns de moralidade e justiça Então eles não estão fazendo isso por bem ou por mal? Para o bem ou para o mal Bom e mal são somente ideias criadas pela fraqueza humana Para apoiar o que leva, que é o que guia nossos corações Mas Phantom é motivada pelo controle Sua luta é motivada pelo controle Sua luta é uma... é completamente uma causa Completamente diferente das suas Controle Controle Ray não queria que vocês morressem E é por isso que ela os introduziu a mim Sua razão para lutar com Phantom Não precisa ser conhecida por mim Entretanto, como alguém que compartilha o seu objetivo Eu irei cooperar com vocês o máximo que eu puder Como prova, eu darei a vocês isso Uma espada? Não parece muito Uma espada? Não parece com muito A espada sem nome Muito como o Kenneth ele mesmo Assim como o Kenneth obteve o Comp E se tornou um invocador A espada irá crescer também Leve isso para a cozinha Dentro de Golmadan Será de grande uso para você Obteve Nameless Sword Talvez Ray tenha visto algo do jovem homem em você Talvez Ray tenha visto algo Nesse jovem... do jovem homem Você, Kenneth Que jovem homem? Homem jovem Três anos atrás Havia um jovem que não teve escolha Mas de se tornar um invocador Ele foi morto por um invocador das trevas Mas sua alma possuiu o corpo de outro invocador Antes de receber seus poderes de invocador Ele tinha vivido uma vida normal Ray conhecia aquele jovem muito bem Que estranho Isso soa muito como a situação de Kenneth Vocês dois são muito jovens para morrer Vocês dois são muito jovens para morrer Não ajam de maneira... Rache, rash Ah, tá na ponta da língua Que merda Não é despreocupada Não é ousada Não ajam de maneira... Não ajam de maneira, não ajam de maneira Ah... Ah... Mano Telecurso 2000, foda-se Ah... Telecurso 2000 Eu odeio quando fica na ponta da língua e não... Ah... Rache Lique Precipitadamente Ok Eu não ia lembrar nunca Muito obrigado, madame Ginko Muito obrigado, madame Ginko Sobre o jovem, o que aconteceu com ele? Ele ainda está trabalhando duro, acreditando em si mesmo Bonsoir, monsieur Bonsoir, mademoiselle Bem-vindo ao Chez Muramasa Bonsoir, monsieur Bonsoir, mademoiselle Bem-vindo ao Chez Muramasa Eu sou Muramasa Chefe do Chez Muramasa Você é francês, vagabundo? É um prazer em conhecê-lo Eu sou Muramasa Chefe do SS Sinful É um prazer encontrá-lo O que é? Esse homem vai nos fazer uma espada? O que é? Esse homem vai nos fazer uma espada? Oui, mademoiselle Eu excedo na arte da culinária Mas eu também excedo na arte de colocar a alma em espadas Oui, mademoiselle Eu excedo na arte da culinária Mas eu também me excedo na arte de colocar almas em espadas Minha linha familiar criou espada por gerações Mas eu desenvolvi uma técnica nova A técnica de enviar o poder de um demônio em uma espada Eu acho que eu sou o único no mundo A técnica de colocar o poder de um demônio em uma espada Eu acredito que eu seja o único no mundo Uma ideia de três estrelas, não diria? Mas seria mais rápido para mostrar-lhe do que para explicar-lhe Por favor, provoque-la Ah, tem até uma artezinha Oh, tem até umas artesinhas da... Oh, mano Que... Que da hora Muito seguro Tá Effect Nenhuma tem efeito Se eu usar o Nisroch Eu posso fazer uma de 40, 26 Property Fire 51, 32 51, 32 é mais forte? É, de longe Eu uso o Airavata, entretanto Dwelling Demon Holy Property Force Hachou Shiranui Musou Shinsei Hyojin Shichisei Hyojin Maei Shiranui Ah, dependendo, olha Se eu usar Syrah faz uma Shiranui igual o Nisroch Só que as forças são bem diferentes Meu, eu quero fazer uma Hachou Is this acceptable? Yeah Okay Que isso? Pshh Hyhaha Ziuu, ziuu Oh Efeito sonoro Hyhaha Oh, que da hora, tio Oh, que da hora Civil Sua espada Hachou o Minamassa Leve-a com você Eu acho que é isso Sword Compendium Register You have no source Registro Listed and buy Hachou o Minamassa Preço 2 mil Listed 6% Magic sword Bearing the mark of the Smith Minamassa Fez Força Properties From a Demon Sex Macho Eu queria uma espada Macho Ai meu Deus Você agora pode usar Sword Compendium Na área de trabalho Do Mestre Minamassa O que você irá fazer? Eu vou meter o pé Valeu Obrigado Ah, bem Então a gente tem que vir Ver agora Sobre O O que é esse som? Acho que é meio solar Olá Ei, sou eu Spooky Eu tenho uma situação Em minhas mãos Eu não realmente posso discutir No momento Eu preciso que volte Para o quartel Imediatamente Beleza Eu ia para lá Mesmo Na verdade Eu vou me curar Desculpa Spooky Mas É Por via das dúvidas Vai que dá bosta Né Que alguma coisa Deve ter acontecido Com o Yuichi Tá ligado Ou não Ou sim Droga Aquele idiota Vai acabar se matando Sanagi Isso não está aparecendo bem Dê uma olhada nisso Para o jovem Invocador Com a comp De arma Eu vejo que você tomou conta Dos meus demônios No aeroporto Eu quero agradecê-lo Vamos resolver isso Um a um Eu estou esperando Para você No Amami Float Finnegan Você conhece Finnegan? Como eu poderia esquecer? Ele é o summoner Que enviou seus demônios E nos deixou Então eu poderia esquecer Ele é o invocador Que enviou seus demônios Para nós Para nos atacar E partiu Então isso era sobre vocês Então isso era Sobre vocês Ah Yuichi Para dizer a verdade A cenagem Que esse post Foi acessado Antes de o encontrarmos Droga Que idiota Droga Que idiota Não me diga Yuichi Ele foi para o Amami Float Sozinho? Não me diga Yuichi Ele foi para o Amami Float Sozinho? Isso é tão irresponsável Finnegan é um assassino Nesse ritmo É Precisamos salvá-lo Six Isso é porque você gritou com ele Na local Só disse a ele É verdade Já chega Não há tempo para isso Vamos Deveríamos ser capazes de pegar a plataforma Embaixo do aeroporto Para chegar ao Amami Float Gostei uma nova mensagem Tá Reticulion Vamos ver um novo software Darkmen Darkdemons Tá Nesse caso Ele fica em ele 15 Deixa eu dar uma olhada Opa Ok Shop Caps Lock Limita low level Encontro Albert Steiner Double Value Double Effect Effect of Magnetite Tedesanchi Adds Element Vitamins Zoma Stabilize Transaes Kiberish Speak Lady Killer Dark Demons Black Meter Restores HP When you summon Enemies Affinities Raise after Battle Item Drop Raids Interessante Turn off Aldo When in danger Raise chance Of first strike Display Exponível To reach Next level Display The current time Ok Bem Por enquanto Nada Nada Que Realmente Me interessa Então Dá você por aqui Tá Ah Amami Bay O aeroporto É ali Né E O aeroporto É O aeroporto Deixi Poder Entrar Aqui Ah Legal Eu esqueci Que eu não Explorei Tudo E aí Ah Muxo Legal Se Dream Elec Tá Deixa Eu Escape Not yet Oh God Let me Run Bye Que Ah Tá Ah Eu esqueci Que não Dá Difficulty Hack At Your Gun Type Comp Analyze Automap Hack Uh Pera For only Where you walk Peraí Show the entire Map The bottle Swing Or only Where you can walk Analyze Hack Uh Ok Obrigado Nossa Obrigado Ah Ok Aí Você vai ficar Ligado Ok É Por favor Hackeia Por favor Hackeia Au Mano F*** Niii Die Ok Bem Ah Você não quer brincar Né Então Beleza Você quer ser chato Vamos ser chato Então Já que é o que você quer Vamos ser Em Então Ok Eu não queria fazer isso Mas já que vocês querem Então É Faleçam Será que aqui dá pra mim Elevador Basement First floor Era Aqui Do outro lado Né Garrote Ok All right Waste facility Então É Do outro Shuttle Plataform Muito bem Devemos ser capazes de chegar Então Amami float Usando essa Plataforma Vamos Apressar Eu estou realmente Preocupado com o Yuichi Que inferno Você estaria nos ligando Agora Ei É o seu celular Sanagi Agora eu vejo Agora eu sei o seu nome Seno E eu vejo que a mensagem Chegou até você É a voz de Finnegan Estou feliz que aceitou Meu desafio Mas que merda é Assim Viu um pirralho Desse em seu lugar Eu vim aqui Resolver Meu problema Com você Se você não quiser isso Então terei que encontrar Outras maneiras De me entreter Se você dá valor A vida das crianças Vá para a sala de materiais Antes que eu me entendi Só você e a garota Esse é o meu último aviso Essa ligação veio do celular de Yuichi Mano Que você não cala a boca Véi Você é um cagão Mano Até agora Esse filho da puta Só fez merda Porra Aquele mal de idiota Ele praticamente Se voluntariou Para ser um refém O que iríamos fazer Se formos todos Ele irá matar Yuichi Parece que confiar Nesses dois É a nossa melhor opção Me desculpe Ter que perguntar isso Mas vocês irão Sem problemas Ir sozinha é melhor Para mim Sem problemas Ir sozinha é melhor Para mim De qualquer maneira É mais fácil Mover assim O peso extra Você só terão que esperar Um pouco mais Nós faremos nosso melhor Para trazer Yuichi de volta Um Claro Eu estou contando Ok Você está Você está Você está Amigo Ei, olha, tem um outro shuttle aqui. Ei. Eu acho que a Yuichi deve ter usado essa. Eu acho que a Yuichi deve ter usado ela. O Finnegan disse para encontrá-lo na... Armazinho de materiais, certo? Vamos. Ok. A Mami Froot. Tá, já temos coisas aqui. E temos fucking muita coisa. Holy. Pelo menos eu vou ter que explorar tudo, né? Tá, vamos dar uma olhada aqui para cima primeiro. Ver se a gente acha algum... Que tenha. Tipo, não. Landerrg. Ok. Sete de dano. Tá, pelo menos ele é fraca magia, né, cara? Dá uns 400 de dano nele. É muito bom. E Landerrg dá bastante SP também. Algo aqui. Algo aqui. Não, não. Ah, não. Há alguma coisa aqui. Não, não. Não, não. Matou. Pode entrar. Ná, pau. Híro de puta. Au. Ok, dali Ok, ele morre pra espada Não, não morre Não poderia, mas, né, não Tá, hum Eu tenho posto o mood em alguém Pera, por que eu não posso usar, cara Meus demônios guardados Isso que eu gostaria de saber, tá ligado Tá, Seer tem posto o mood Só ela Não, pera, a Liana Si também O Shirasama Que eu não posso invocar Apsaras Hum, não é Ademepatra, não Então tá, vamos invocar a Liana Seed Magic Possumude Ok Cara, na moral, já saber o mapa é muito bom Legal que a gente pode grindar aqui de boaça, né, mano A gente pode grindar aqui muito, Easy Tá, tem quatro inimigos Brighton Poison Braffer Poison Braffer Nice Dá-lhe Sprat Au Dá-lhe, vá Eu não sei se vai ser necessário usar É, não, não vai Ok Ok Nem, nem usou We just had Oh Wow Oh Droga Algum idiota foi, desligou o elevador O Switch está no caminho para o décimo terceiro andar Acho que Adivinha quem tem dois dedões Irá todo o caminho até lá Esse cara Você Quer ir até o décimo terceiro andar E ir Acertar o interruptor por mim Eu faria isso, mas Eu decidi que eu não quero Ok Seu Desgraçado Tá Então ele não vai Seguir Tá Ok Uh, pera Ah não, não é ela, né Que reflete É? Não, ainda bem Ah Ainda bem Ok Deadly Attack Vale Não sei qual que é a chance de trocar esse Deadly Attack Tá ligado, deve ser um plano Critical Hit Eu ia falar Tá demorando pra subir de nível, né mano Tá, isso aqui vai me dar 74 de Hit Contra 73 de Dano É, eu pegar 173 de Dano Melhor Muito melhor Yeah Tá, itens Nenuno Itens Nenuno A Mami Float Tem 13 andares Mas você não pode Andar e chegar a todos Os elevadores Somente param No Andar 5 e 13 No 5 e no 10 Terceiro Então esses são os únicos andares Que você pode chegar É bom saber disso Nesrok Ok Ganfona Ah, deu confusão Fucking hell Rakunda Ok Eu acho que ele morre de qualquer jeito Pela verdade Não, não morre não Fucking hell Dude As tem 80 de vida, né Pelo amor de Deus O Nice Very, very nice E o Sanagi também Speed Nível Ah, eu vou pegar um pouco mais de Ganhar 2 de Dano Contra 6 de vida Vamos pegar 6 de vida Então uma coisa que eu quero saber Tipo, não vai funcionar É isso Não, funciona sim Dá pra ir até o quinto Ah Ok Ah Eu não vou ir não É, o que eu vou fazer Eu vou voltar pra entrada Na verdade Eu quero ver se tem um item ali no canto antes Que porra é essa? Tenon Cut E La Llorona E aham La Llorona Ok Cara, dá pra dar um grind Muito bom aqui Pelo visto Se necessário Não sei se eu vou querer Cara Uh, que porra é Talvez eu queira Talvez eu queira As mingas já curam uma boa parte deles Que tipo, seriamente Tô nível Entrada para o primeiro andar Bloco B Ah, eu não posso passar Ok Triste, mas Tudo bem Ah, tá Clicado Então, tá E tipo, as lutas estão bem tranquilas E a XP não tá ruim não Tá dando mais de 100 em cada luta Tá ligado Então Tá interessante E tá dando pra farmar mag também, né Eu acho que é a parte mais interessante As lutas não estão tão difíceis Porém, tá Very, very nice Ele é tosado Eu achei que ele não ia morrer Eu não tava contando que ele fosse bater Com um animal Mas é, ó Tipo, tamo com 21 mil A gente Tô aqui com 18 Eu acho Então é Tipo, tá A verdade Eu ia ter salto Mano, eu sempre esqueço Que eu posso salvar em qualquer lugar, mano Na moral Eu sempre esqueço Fui de trouxa pra cá, tá ligado Bem Whatever Ahn Vamos ver O que acontece Eu tô até no terminal É um terminal normal Bem Eu vou tá parando o vídeo por aqui Então, galera Se você gostou do vídeo Deixar aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Bem, poder estar aí Melhorando pros próximos E se inscreva no canal Pra dar aquela força Pra mim E estar recebendo As atualizações Só também lá no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Obrigado.